Baby, estou de volta à casa Sip em porto, tu já sabes Estou em fones, estou em rádios Tenho juntado salários 24-7 no cardio Eu corria pela city boy A pensar no monetário Antes eu dava os meus pity boys Espaiava o moly no pátio Outros neve, beastie boys Eu ainda paro no bairro Memotando noutros níveis hoje Levels, Phoenix Quero chegar rico aos 30 Cagar no preço, passo ao visa Tenho Benz e tenho Beamer Não esperem que eu divida Não me esqueço de quem duvida Quero money na mochila Quero estar bolinho tipo FIFA Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a tema Aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no parque O ciclo fechado Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Não existe destino Hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a tema Aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no parque Fá de trem do city com os boys a girar na cidade Música 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 Obrigado.